Ele e Alexandre tinham acabado de voltar lá para o Bop e foi uma ocorrência escrutas, a gente tomou muito tiro nessa ocorrência, eu já contei ela em alguns podcasts, a gente foi atrás do bonde do Ney, bateu de frente com esse bonde na mata, eu estava com 22, a gente saiu correndo assim, a gente já estava batendo, porque a gente já sabia que era ali nessa época, inclusive teve um, a ideia dessa operação além de tudo, é porque eles estavam atrás do corpo daquela engenheira, Patrícia Miero, lembra que sumiu na barra, então assim, o que eu estou te falando, por que eu estou te falando isso? Não recebia essa informação, mas no dia seguinte saiu essa matéria, então tinha uma informação que tinha naquela pedaça ali, eles faziam muito enterro, cemitério, e aí a gente faz isso, bate, quando a gente está batendo naquela localidade ali, a gente escuta os tiros na mata, então a gente vai para, já tinha uma patrulha batendo, então a gente vai para esse lugar e começa a empurrar eles para cima, e cara, a gente batia 20 metros, papo de olhar olho no olho, só que os caras iam subindo, tipo, ficava na mata e a gente, em linha, subia também, e daqui a pouco eles viam a gente, ou viam o mato balançando, e eles tiravam, e meu irmão, é o tempo de a gente se deitar no chão, e o tiro, costumo falar, escrevo isso até no livro, é, já viu o Predador, aquela cena que as matas vai sendo cortada pelos tiros, as galhas, era assim, irmão, e aí, porra, tiro pra caralho, tiro pra caralho, e a gente não conseguia levantar a cabeça, eu lembro que o 22 estava deitado assim, na minha frente, tinha uma pedra, ele vai se arrastando assim, para ficar, né, tentar ficar o máximo atrás de uma pedra que tinha, e várias vezes aí o tiro cessava, ficava aquele silêncio, aí a gente olhava um para o outro assim, meu irmão, ia, ia, tipo, vamos levantar, e o primeiro levantava, e linha, e ia, e ia, e a gente, meu irmão, eu lembro que a gente subiu, porra, foi quase até lá em cima, ao ponto de silêncio, tipo assim, a noite começou a cair, lembrei esses dias que o helicóptero estava dando até tiro no mata, a gente faz contato, fala que o helicóptero não dá tiro, que a gente está dentro da mata, está dentro da mata, e a gente vai empurrando eles lá para cima, não consegue pegar ninguém, mas eu lembro que eles estavam, aonde eles estavam, não sei, mas o Alexandre, eu lembro mais do Alexandre do que do Honório, mas eu sei que eles eram bastante canga na época, eles tinham chegado lá junto, e aí depois, eu não lembro se o Honório estava em outra patrulha, mas eu lembro desse dia, e aí a gente consegue empurrar eles até eles sumirem, a gente não conseguiu, e aí o sargento falou, pô, vamos sair da mata, que já está escurecendo, vai ficar ruim para a gente aqui, se a gente continuar aqui dentro, enquanto está saindo, foi até o lance onde eu escorrego, caio, o meu joelho solto assim, eu tinha essa parada, e aí os caras lembram, caralho, meu irmão, e eu, na saída, assim, a gente vem descendo, depois, porra, horas, trocando tiro, isso que a gente ia chegar lá de manhã, saindo no final da tarde, aí a gente vem descendo assim, na hora de escorregar numa pedra, meu pé prende, e eu tinha um negócio no joelho, que eu não sei o que era, meu irmão, que às vezes, sei lá, saía, e eu lembro que eu caia, caralho, quebrei o joelho, quebrei o joelho, quebrei o joelho, e a patrulha era uma patrulha, porra, sou amigo dos caras até hoje, caralho, quebrei o joelho, quebrei o joelho, os caras, corta, corta, corta a calça dele, corta, eu não corto a minha calça, não, só tem essa, só tem essa calça, aí eles, porra, está de sacanagem, pega a perna dele, eu falei, não, 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 está quebrada, está quebrada, eles puxaram a minha perna de volta, eu senti tipo um estanque, como se tivesse voltado para o lugar, aí eu, e caralho, estou bem, porra, está de viadagem, está de viadagem, está bem, o caralho, quer carinho, não sei o que, aí beleza, levanta, só que comecei a sentir muita dor aqui, né, cara, muita dor, muita dor, aí eu fui mancando ali, descendo, o blindado pegou a gente lá na curva do S, entramos no blindado, 750 cabeças dentro do blindado, aquele caveirônibus, fomos para o batalhão, um caveirônibus horrível que chegou lá, e fomos para o batalhão, quando a gente chegou no batalhão, o sargento falou, pô, Freitas, quer ir para o hospital? Eu falei, pô, não vou para o hospital não, sargento, porra, amanhã eu vou, né, quanto é comprometido com a parada, pô, vou para o hospital, vou me ter um, né, um atestado, é, 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 porra nenhuma, eu estava curtindo, e aí, aí eu vou lá, vou para o alojamento, aí eu deitei, corpo esfriou, aqui ficou muito, muito duro, muita dor, aí eu estou deitado assim, lá por volta de umas 10, a gente chegou no batalhão umas 6, por volta de umas 10, 11 horas da noite, a sirene toca, eu vejo os caras se arrumando assim, falei, caralho, vai onde 22? Meu irmão, acionou a Rocinha, pauta quebrando, aí eu falei, pô, de novo, né, assim, vamos, aí eu falei, vou também, aí ele, pô, tu vai como? Eu pulei da cama, porra, não conseguia firmar o pé no chão, só na ponta do pé, assim, eu falei, meu irmão, vou, equipei, equipei, aí descia, o pessoal descendo, o sargento me olhou quando cheguei lá embaixo, ele me olhou, tu vai onde? Eu falei, eu vou com o senhor, porra, aí ele, como é que tu vai comigo que está nem conseguindo andar? Eu falei, sargento, se o senhor tiver que desembarcar, não vai ter que ficar alguém dentro do blindado com o senhor? Falou, vai, não vai ter que ficar alguém no blindado com o motorista? Falei, vai, eu falei, eu não preciso ficar com as duas pernas, é só eu ficar sentadinho do lado dele, e aí o senhor não perde ninguém na patrulha, aí ele me olhou, essa porra mesmo, vamos embora, a gente equipa, equipa não, entra no blindado e mete o pé para lá, pau quebra, não há desembarque, mas pude contribuir de novo com eles ali e voltar e fazer o que tinha que fazer, o bom de trabalhar nas operações especiais é isso, que se tivessem uma perna, meu irmão, vambora e vambora, não tem ideia, não vai dar desculpa, apoia com o 762 e vambora. Meu irmão, está com teus irmãos ali, tem que entregar, tu sabe que menos um vai fazer diferença, porque faz, principalmente quando está todo mundo comprometido, e eu hoje dando palestra nos treinamentos que eu levo sobre cultura empresarial, sobre liderança, eu falo sobre isso, antes de eu ser, antes de eu reclamar do meu líder, antes de eu falar da minha liderança, quem sou eu enquanto liderado, né, então assim, eu sempre entreguei meu 100%, tanto é que tive o carinho de todo mundo aí para lançar o livro e, é, porque, meu irmão, não tem causada.